E aí, galerinha, curte o meu canal? Tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, faz um tempinho que eu não posto vídeo no canal, então uns 4 dias, parece que já tem um mês já. Bastante tempo que eu tô sumido, cara, sem tempo mesmo, sem animação também, velho, pra fazer vídeo aí ultimamente. Tá meio corrido e meio foda. Mas, como de costume, eu irei trazer pra vocês aí os Dells Witch Gold, beleza? Dessa semana aí, dessa próxima semana que já está se iniciando aí, do dia, no caso, hoje é dia 20, né? Então é do dia 20 até o dia 26 de junho, beleza? Então, galera, tem muita coisa, cara, muita coisa mesmo aí, principalmente jogos indies, jogos bons pra Game Score aí. E também jogos aí, cara, pra jogar mesmo, joguinhos mais ou menos. Mas, como tem muita coisa e a maioria eu não conheço, cara, então eu só vou mostrar pra vocês a lista aí e o valor pro vídeo não ficar imenso, beleza? O que eu conhecer e o que eu achar que é bacana pra vocês, eu dou alguma coisa a mais, alguma informação a mais. E, do lado aqui, como vocês podem ver aqui nessa lista aqui, um amigo meu aí que é fixurado por Game Score, colocou aí os jogos, ele pesquisou no TA lá, né? No Trash Achievements, os jogos mais fáceis por Game Score aí que está nessa lista. Então, se você curte Game Score, dá uma olhada aqui nesses nomes que estão aqui na lista aqui que eu vou deixar aqui e compara aqui o preço que está nos jogos da promoção, que deu valer a pena pra você. Se você curte Game Score, fazer Game Score, então, nessa promoção, eu creio que seja a promoção do Game Score. São muitos jogos indies aí, cara, a maioria são jogos bons pra Game Score e baratos. Então, é uma boa oportunidade pra você farmar Game Score se você curte. AIDARB, AIDARB é um jogo bom pra Game Score, está a R$7,00, está no preço bem bacana aí, por Game Score, né? E KILA... KILAZOM... KILAZOM... ZOMBIAS. Nome difícil, R$6,90 também aí. De acordo com ele, é um jogo também fácil por Game Score, R$6,90, então, deu, vale a pena. Oito dias, oito dez aí, R$12,73. Não conheço. ATIV SOFT. Esse jogo eu tenho, cara, mas, cara, eu não curti muito, velho. É um jogo bem antigo de futebol, tipo, lembra muito o jogo de celular, velho. Acho que, cara, eu não curti muito, não. Amazon, Priestess, Sarah, somente na live americana, é R$2,14. A Know The World. Esse joguinho aqui, cara, é um clássico aí, revivendo uns 20 anos dele, né? Que ele foi lançado atrás aí, eles fizeram a edição de aniversário dele. Bem legalzinho, cara, é bem legalzinho, pixelado aí, bem bacaninha. Bacaninha o jogo, R$4,74, vale a pena. E também é bom pra Game Score, dá pra fazer mil nele, eu fiz mil nele. Cara, e curti o joguinho, o joguinho é bem legalzinho. Dá uma olhada, se você tem interesse, dá uma olhada no YouTube aí. Aquakit, não conheço aí também, aí, pô. R$5,22 na live BR. Bid Dungeon, R$2,31 na live americana. Bridge & Clear, Deadline, R$3,75 na live americana. Somente na live americana. Brothers World, R$5, deixa eu ver, Brothers World, sim, esse aí ele colocou aqui, ó. R$12,25, bom pra Game Score aí, na live BR. Cell Demage, também está aqui, o Cell Demage HD, 70% de desconto, R$5,22. Um preço bem bacana aí, bom pra Game Score também. Chariote, R$7,25 aí, somente na live BR também, né. Soapstrip 2, esse joguinho, cara, eu peguei esse joguinho que eu não tive paciência pra jogar ele ainda, velho. Eu não posso nem falar que é bom ou se é ruim, mas, cara, eu não curti. Por enquanto, eu peguei, eu só dei uma testada e falei, nossa, que bosta, eu deixei essa porra pra lá. Então, cara, eu não me interessei muito pelo jogo não, velho. Se você curte aí, de cuidar de ovelhas, velho, talvez possa ser uma boa opção pra você. Diz que é bom no Game Score também, mas eu não tive paciência não, mano. Custepoquei, R$99, R$1,50, não, R$1,50 na verdade, na live americana. Clipty of Necrodancer, R$9,57 na live BR. Deixa eu ver aqui, não está na lista. O próximo aqui, ó, Cubicolor, R$3,95, também não conheço. Bad Deeds Dads, esse joguinho é bom pro Game Score, não está na lista porque ele já pegou, por isso que ele não colocou na lista, R$1,80, então está no precinho bacana também, por Game Score. Dead Squared, R$29,25, tá, porra, está meio caro isso aí. Dogos, R$11,50. Dream Quest, R$3,00. Dungeopunks, R$9,57. Dinamite Fishings, jogo de pescaria, Dinamite Fishing, pescar com Dinamite, sei lá. Road Games, R$3,30, não conheço, acho que também não é bom pro Game Score, não está na lista aqui. Emily Wants to Play, esse joguinho que eu tenho, esse jogo. Cara, velho, se você tiver paciência e não tiver medo, você consegue fazer os mil nesse jogo. Mas eu, como sou cagão, eu detesto jogo de terror, eu só consegui fazer 500, acho que foi 500 que eu consegui fazer. Porque eu não tive muita paciência, velho. O jogo é um joguinho até bacana, você é um entregador de pizza, que chega na casa lá, e na casa tem um monte de boneco lá, tipo aqueles bonecos de... Ah, esqueci como é que fala, mas uns bonecos doidos lá, mano. Eles têm vida própria, tá ligado? Então, cara, você tem que durar na casa de meia-noite até as seis da manhã. Cada hora que passa é um ataque diferente dos bonecos. Velho, ele é muito doido, é muito doido, cara. Eu sou cagão pra caralho, eu não consigo jogar esse jogo, me dá uma aflição da porra. Obrigado? Mas eu joguei até maneirinho, velho. Talvez dê, vale a pena, três reais só, porra. Vale a pena, acho que você dá uma testada nele aí. Axelis End, três reais também, na live americana, na verdade. Então, são três dólares. Fame Simulator, pra quem curte aí, simulação de fazenda, de cuidar de fazenda aí, essa parada aí. Cara, bem cara essa porra aí. ForteField, nove e cinquenta e sete na live BR. Deixa eu ver se... acho que ele tá aqui também, ó. ForteField. Creio que é bom de Game of the Score, então... Foi olhado, todos os jogos que estão aqui, foram olhados no Tree Achievements. ForteField Fantasy. Não está aqui. Três reais também na live americana, tá? Três dólares. Gus, Core e Canole. De acordo com o Neil mesmo, vou pegar as palavras dele que ele usa aí. É o melhor indie do Xbox One. E como eu joguei esse Gus, Core e Canole, eu posso confirmar isso, cara. Sensacional. Realmente, um dos melhores indies disponíveis no Xbox One. Vale muito a pena por seis e vinte e sete, cara. Um jogo muito e muito bom. Então, cara, se você tá pensando em pegar alguma coisa nessa lista aqui, o primeiro da sua opção, que seja o Gus, Core e Canole. Joguinho bem bacaninha, velho. Muito foda. Muito gostosinho jogar esse jogo aqui, velho. E pelo preço aqui, tá super valendo a pena. Gunscape. Não conheço, por cinco reais aí. Cinco dólares, na verdade. Yert Slash, dezenove e cinquenta, na live brasileira também aí. Vamos ver aqui. Hey, Margets, Pinfind, sei lá como é que ela pronuncia essa porra. Seis e dez aí, dólares, na live americana. Hunter's Legacy. Esse jogo acho que tá aqui, ó. Hunter's Legacy. Então, creio que é bom pra GameScore. Por quatro e vinte. Jotun Valhalla, Valhalla Edition, nove e cinquenta e sete, na live BR. E aqui o Hitman, cara. Nossa, esse jogo foi um fracasso, velho. Puta que pariu. E eles inventaram de vender essa porcaria em episódios. Cara, eu curto Hitman pra caralho. Mas eu não tenho interesse nenhum de pegar esse Hitman, velho. Cara, ainda mais que eles venderem essa porcaria em episódios. Em vez de fazer um jogo normal, vender como é normalmente. Não é à toa que eu acho que eles... Que as Quarianos até... Tava pensando em fechar o estúdio lá do que fizeram o Hitman, sei lá. Acho que eles venderam a franquia Hitman. Alguma coisa assim, velho. Porque, na moral, esse jogo é um fracasso. Essa porcaria de episódios aqui, velho. Vai tomar no cu. KnightSquad aí. Sete e vinte e cinco. Luster's Life. Laser Life. Três dólares. Later Quest Grims. Journey Remastered. Quatro e setenta e cinco. Level vinte e dois. Esse joguinho aqui é bom pra GameScore. O Kingsquatch também. O Jotun. Que é isso? Cadê o Jotun? O Jotun. O Jotun não sei editar, mas o Jotun também é bom pra GameScore. Kingsquad, level vinte e dois. Bom pra GameScore. Lost Seer. Bom pra GameScore também. Oito e setenta. Massive Chalice. Nove e setenta e cinco. Eu não conheço. Mega Coin. Squad. Quatro e nove e cinco. Somente na live americana. O Momentum. Somente na live americana. Dois cinquenta dólares. Nebulos. Nove e setenta e set. Na live BR. NinjaPixer. Bom pra GameScore também. Quatro e setenta e cinco. World. 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 New. Eu não sei o que. Eu peguei esse joguinho aqui até hoje. Eu não tive paciência pra terminar ele. E ele não é bom pra GameScore, velho. Organic Panic. Quatro e setenta e cinco. Aí o bando do Outlast. Tem uns dois. Outlast. T1. E o... Não. Acho que é o bando. Não sei se é um e dois. Sei lá. Eu não sou muito fã de jogo de terror. Ou se é o um e mais a DLC. Alguma coisa assim. Doze e vinte e cinco. Então. Talvez dele valha a pena pra você aí. Que curte jogos de terror, né? Paranautical Activity. É. Quatro e setenta e cinco. Na live BR. Pneuma. Esse joguinho que é bom pra GameScore também. Mas, cara. É impossível jogar esse jogo aqui. Sem guia, velho. O jogo é muito difícil. Doze e oitenta e set. É fácil de fazer mil nele. Mas. Difícil de jogar sem guia, velho. Sem guia é jogo de puzzle. É muito difícil, velho. Eu tentei jogar ComeScore sem guia, velho. Não dá não, velho. Tem que jogar com guia do lado. Polichromanec. Chromanec. São... Noventa e nove dólares. Na live americana. Quest Dungeons. Nove... É dois e noventa e set. Também na live americana. Vamos ver aqui. Live BR. Trinta e um e vinte. Jogo de beisebol. Porcaria. Hog Legacy. Sete e vinte e cinco na live brasileira. Saturday Morning RPG. Sou amigo na live americana. Também dois e cinquenta dólares. Screen Shud. Sete e vinte e cinco na live BR. Shud. Esse joguinho aqui. Eu peguei esse joguinho aqui. Há um tempo atrás que ele saiu na promoção. Acho que quando ele foi lançado. Sei lá. Joguinho bem legalzinho, cara. Bem legalzinho. Acho que se não me engano. Dá acho que mil quinhentos e pouco de Gamerscore. Acho que só tem uma conquista que é um pouquinho chata lá, velho. Mas o resto acho que dá pra fazer tudo de boa, velho. Dá pra você fazer mais de mil de Gamerscore nele. De boa. Só tem alguns conquistas lá que requerem um pouco mais de desempenho, né. Mas, cara. É um joguinho bem legalzinho. Então dá pra fazer mais de mil de Gamerscore nele. Que ele dá mais de mil de Gamerscore. Ele dá, se não me engano, acho que dá mil quinhentos e cinquenta de Gamerscore. Eu fiz, acho que mil trezentos nele. Depois eu não tive paciência pra fazer a outra lá. Aqui o outro é. Sai em Greg Cracked Commander. Cinco dólares na live americana. Solar Shift. Live BR também. Seis e vinte e sete. Spider Rare. Seis e vinte e sete na live brasileira. Cara, não vou ficar dando essas porcaria aí. Com os nomes muito doidos, velho. Cinco e vinte e um. Live brasileira. Super não sei o que lá. Dois e quarenta live BR. Live americana, na verdade. Super Mutante. Além. Quatro e setenta e cinco. Live brasileira. Super Paint Sport. O joguinho que eu peguei também aí. Tá instalado lá, cara. Mas é uma bosta. Um jogo ruim pra caralho aí. Três e trinta aí. Cara, todos esses jogos que estão aqui, velho. Se você tem um interesse, dá uma olhada no vídeo no YouTube, velho. Dá uma olhada no vídeo no YouTube. Porque, cara, é muito joguinho aqui. A maioria eu não conheço essa porcaria. Eu não tenho nem como falar. Então, até jogo que eu já peguei mesmo, velho. Eu recomendo que vocês olhem o vídeo no YouTube pra vocês tirarem suas conclusões. Silvio. Silvio Santos. Três e vinte e cinco. Tabetrop Racing World. Jogo de carro aí. Live brasileira. Dezenove e quarenta e três. Cara, tem jogo pra caralho essa porra. Tashim Project. Dois reais aí. Dois dólares, na verdade. Talent Not Include. Sete e vinte e cinco. Tesla Punk. Três dólares. T-Bridge. Cinco e setenta. T-Fall. Quatro e setenta e cinco. Bom pra Gamerscore também. T-Magic Cirque Gold. Onze e setenta. T-Sum. Amon. Quatro e sessenta e dois. T-Tour de teste. Onze e setenta. Triforce Home. Esse joguinho aqui... Cara, dá pra fazer Mild Game S4 nele. Mas é... Cara, um dos piores jogos do Xbox One. Na moral. Um dos piores jogos do Xbox One. O jogo é extremamente cuzão da porra. Porra. O jogo é horrível, cara. E pra fazer o Mild Game S4 nele. Você tem que pegar alguns guias. É meio difícil, velho. O jogo você não faz nada. É só... Você só vê isso aqui, ó. É um preto por baixo. Aqui em cima é branco. E um carrinho que fica andando na tela. Você tem que ficar segurando o RT. Pro carro andar. E embaixo fica passando alguns diálogos. Só isso. Só que de acordo com o diálogo que você vai passando. Você tem que mudar lá. Responder uma coisa diferente. Pra sim conseguir todas as conquistas do jogo. Então, cara. O jogo dá pra fazer o Mild Game S4 nele. Mas é uma bosta. É horrível, cara. Total Trempe Deluxe 475. Transformers Fall of Cybertron. Cara, pra cacete. R$137,40. Outro Transformers por R$62,00. E outro Transformers por R$89,00. Tour On 725. We Wired. Don Mad 570. E aqui... Porra. Corins Premis Packs. Na verdade, esses aqui são os jogos gratuitos que estão na Xbox Live. Mas são coins dos jogos gratuitos. São moedas dos jogos gratuitos. Aqueles jogos free to play que tem na Xbox Live. Tem muitos deles que você pode comprar moedas. Coisas que vão adiantar o seu jogo. Pra você conseguir avançar mais no jogo. Então é isso que aqui está mostrando agora o que está em promoção. Essas moedas desses jogos. Aqui está do Adventure Pop. Então dá uma olhada se você curte. APB. Hallowed. Que somente está na live. Esse jogo que também está gratuito. Mas somente na live americana. Então aqui está algumas moedas. Aqui uns coins dele. E também do Battle Ages. Também. DC Universe Online. Também deve ser packs de jogadores. De lutadores aqui. Gems of War. Também. São tudo jogos free to play. Tudo jogos gratuitos aí na Xbox Live. Hapy Raz. Hapy Dungeons. Hunk. Também jogo gratuito. Dá pra fazer 1000 de games score. Sem precisar comprar porra nenhuma. NBI 2K17. Esse aqui é o jogo mesmo. Não é free to play. Never Inter. Também. Somente na live americana aqui. Que é o Origins. Como é que é o nome desse jogo aqui? Onigiri. O Paladins também. Está vendendo alguma coisa também aqui. O Paladins. O Roblox também. Star Trek. Smite. Warframe. Oad of Tanks. São tudo moeda desses jogos aí. Então dá uma olhada se você joga alguns jogos desse gratuito aí. E possa se interessar por alguma moeda dessa aí. E para Xbox 360 nós temos Dead Space. Que é retrocompatível. Dead Space 2. Por R$40. Dead Space 3. Também por R$40. Retrocompatível. Transformers aí. Por R$9.99. Também na live americana. Transformers Cybertron aí. Na live BR. R$89. Transformers The Vastion. R$89. Também. Transformers Rise of the Dark Spark. R$49.75. E aqui Watch Dogs. Eu acho que não é o jogo. Deixa eu ver aqui. Acho que é o Sensor Pés e algumas DLC. Sei lá. Não é o jogo dele aí. Se você tem um jogo do 360. Quer pegar o Sensor Pés ou alguns DLC separados aí. Talvez dê a valha a pena para você. Beleza? Então é isso aí. Tem coisa para caralho aí velho. Então qualquer coisa que você tenha interessado aí velho. Dá uma olhada aí. Pega um vídeo. Pesquisa no YouTube. Dá uma olhada. Tá ligado? Você tirar sua dúvida. Como funciona a gameplay desses jogos aí. E talvez dê a valha a pena para você. O único que eu realmente recomendo para você pegar aí. Não precisa de olhar a gameplay. Não precisa de olhar porra nenhuma. Esse Guns, Core e Canole. Cara, jogo sensacional. O resto velho é meio duvidoso aí. O resto é só se você curtir mesmo o GameScore. Aí deva valer a pena você pegar uma ou outra e tal. Para farmar o GameScore. Se você curte o GameScore. Beleza? Então essa lista aqui galera. Eu vou deixar aí na descrição. Se vocês curtirem para dar uma olhada. Ou olha no vídeo aqui mesmo. Dá uma pausada no vídeo aqui. Dá uma olhada aqui. Tá ligado? E olha aí os preços de cada um aí. Que dá para você farmar o GameScore legal. Beleza? Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Já ficou grande pra caralho. É nóis. E foi! E foi!